Um dia você foi embrião e na data mais festiva do calendário anual, você desabrochou, cresceu e hoje se multiplica em gestos, energia, fé, esforço pessoal, criatividade. Este laço misterioso de amor e fraternidade que nos une, me faz descobrir em você esta pessoa original, diferente, na verdade. Só eu sei como me sinto agora, visitando minha memória que no passado fiz. O mundo me deixou tantas marcas, ferida e machucada, de perdas e ilusões. O que hoje eu sou nessa estrada, foi uma decisão errada, que no passado fiz. Mas hoje estou de volta em tua casa, com as mãos levantadas, com a esperança de uma luz. Entra no meu coração, toca em minha vida, faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus, em minha vida. O que hoje sou nessa estrada, foi uma decisão errada, que no passado fiz. Mas hoje estou de volta em tua casa, com as mãos levantadas, com a esperança de uma luz. Entra no meu coração, toca em minha vida, faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus. Só eu sei como me sinto agora, só eu sei como me sinto agora. Eu sei como me sinto agora. Entra no meu coração, toca em minha vida, faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus. Entra no meu coração, toca em minha vida. Faz tudo mudar, faz tudo mudar, faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus. Faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus, em minha vida. Faz tudo mudar, faz tudo mudar, faz transformar, eu quero uma nova história, Deus, em minha vida. Faz tudo mudar, faz estratégia, Deus, em minha vida. Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei